O Liceu de Barbalha, inaugurado há menos de dois anos, tem 450 alunos no ensino médio profissionalizante, estudando nas áreas de enfermagem, informática e segurança do trabalho. É nos laboratórios de biologia, física e química que os jovens revelam talentos e descobrem as profissões que vão seguir. Elisângela, por exemplo, a partir do fim deste ano, será técnica em segurança do trabalho. Eu já aprendi, assim, tudo que uma pessoa precisa para ficar em uma empresa, para ficar adequado, usar todos os equipamentos certos, é a postura e tudo assim que um técnico precisa. Já esses outros colegas dela, do terceiro ano, se interessam pela ciência. A Alisson, André, Samuel e Tonismar desenvolvem foguetes de material reciclável. A plataforma, de madeira, papelão e cano PVC. E o combustível? De água gaseificada, vinagre, bicarbonato de sódio e suco de limão. João, ainda no primeiro ano, já faz parte da equipe. Garrafa PET, enrolada com fita gomada e as aletas também, que são de papelão. E o cabo de vassoura, que vai servir como um rolha, na hora do lançamento. Vai ocorrer a reação dentro dessa garrafa. Essa é uma preparação, a quarta Olimpíada Brasileira de Foguetes, que vai acontecer ainda este ano, no Rio de Janeiro. Professor, o senhor acha que os seus alunos estão aptos, vão ser realmente escolhidos para participarem dessa Olimpíada? Acredito que na modalidade estadual, meus alunos estão mais que aprovados pelo material utilizado nos foguetes deles e pelo alcance que eles conseguiram. A ordem aqui é não utilizar explosivo, tóxico e nada que produza faísca. E a força da reação de um ácido com sal, mistura que gera um gás que dá pressão, começa a contagem regressiva para o lançamento do foguete em frente ao liceu. 3, 2, 1... Os alunos de Barbalha já estão incluídos entre os 30 mil jovens brasileiros que se interessam pela astronomia, astronáutica e outras ciências. Eu pretendo seguir essa área porque tem tudo a ver com informática, robótica e informática, certo? E assim ampliar os conhecimentos. Vocês vão ser selecionados, vão ser escolhidos para participar dessa Olimpíada? Qual é a esperança? A gente tem chance, sim. Vamos saber a importância de trabalhos desenvolvidos de forma interdisciplinar para melhorar o aprendizado dos estudantes. Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo em nosso estúdio a coordenadora do liceu de Barbalha. Boa tarde, Valdelícia Costa. Boa tarde, Pedro. A gente vê que hoje há uma interação muito maior entre professor e aluno, entre disciplinas também. Isso ajuda realmente no aprendizado? Ajuda bastante, porque a interdisciplinaridade alarga o conhecimento do nosso aluno, fazendo com que ele tenha uma visão mais ampla de todos os conhecimentos e das áreas afins àquela que ele está a estudar naquele momento. E foi isso que aconteceu nessa situação que a gente mostrou aí? Foi também, porque a Olimpíada de Foguetes faz parte da OBA, que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia. Então, a OBA está acoplando o lançamento de foguetes, fazendo com que os alunos possam desenvolver outros projetos. Então, todos os professores fazem parte desse processo de aprendizagem, porque existe a interdisciplinaridade entre todas as áreas. Agora, por que esse interesse pela astronomia? Houve algum motivo especial? Eles gostam muito de trabalhar com a informática. Então, quem está voltado à informática, à robótica, sempre está buscando algo astronômico também diferente. E, em função da OBA, já a 20ª Olimpíada Brasileira de Astronomia que acontece, eles conhecem novos conteúdos e têm uma visão maior da astronomia. Então, eles se interessam bastante. Agora, a Olimpíada é uma competição a nível nacional. É, a nível nacional. É a primeira vez que o liceu participa de uma competição a nível? É a primeira vez que ele participa da Olimpíada de Foguetes. Da OBA não, da OBA todos os anos a gente participa. Apesar de que a escola é nova, ainda vai fazer três anos, mas a gente participa não só da OBA, como de outros projetos, de outras avaliações também. E qual é a expectativa da escola em relação a esse projeto? Nós pretendemos, pelo menos, concorrer, ganhar em nível de Estado. O mínimo que a gente quer. Lógico que o que a gente quer é nacional, mas chegando no Estado a gente já fica satisfeito, porque é a primeira vez que eles estão trabalhando. Agora, eles já chamam a atenção da comunidade lá, a Cosmo, né? Como é que é? Junta bastante gente lá, a criançada gosta, como é que é? Muita gente, vem gente até de outros bairros, de outras comunidades, vê o trabalho dos meninos. Não só relacionado à Olimpíada de Foguetes, mas a todos os outros trabalhos, como a Páscoa, a Encenação da Paixão de Cristo. Por sinal, nós ganhamos o selo de Escola Solidária da Unicef 2009, já por esse projeto. Os jogos, quer dizer, todo o trabalho que nós temos, não só a comunidade do bairro, mas também as outras comunidades vêm nos visitar. Então, existe uma curiosidade e um interesse, e todo mundo está querendo participar da escola e fazer parte da escola. Inclusive, o foguete feito com material reciclado. Material reciclado, garrafa pet, papelão, bandeja descartável. Nós tivemos no lançamento do dia 31, um que chegou a 72 metros de altura. Pois é, né? E feito com coisas encontradas facilmente na comunidade. Eu agradeço pela presença aqui no estúdio. Obrigada.